Música Tocando para o João Demorou um pouco, sobrando ali para o Kaique Vai fazer o gol, é gol Gol Da CBF Kaique O capeta número 10 ali, depois da jogada no João aqui pela esquerda Uma confusão na área, um bate e rebate ali Até sobrar para ele, fazer o gol e abrir Ataque da equipe da CBF, agora com o Kaique Vai ser mais um gol Carioca, para o Kaique, golaço Gol Da CBF Mais uma vez de pé em pé Até a conclusão do capeta Garantindo vaga a próxima fase da competição Marca o dele, Maurício Viborou bastante, né 12 e 20, olha o gol Olha mais um da equipe da CBF Bola no fundo da rede, é gol Caique Vai dominando a bola Caique também está de volta Vai trocando bola a equipe da CBF Como um time um pouco mais experiente Agora em quadro Gol a Carioca Tocou para o Calvão Que bola, gol a Carioca Que golaço Gol Da CBF Uma ligação com o outro lado do mundo Que ele fosse, né Lembra? A gente até discutiu Pô não, cara Eu sou brasileiro Eu sou daqui mesmo Lá de Rondônia No extremo norte do Brasil É verdade A família toda do Kiwakum está aqui também Sempre muito sensato com a gente Muitos queridos também Vai fazer mais um Maurício Gol